oi pessoal sejam bem-vindos hoje vou gravar meu primeiro vlog aqui para o canal é porque eu vou num evento muito especial será que pelo look dá para vocês adivinharem não é Halloween ainda mas eu acho que tem tudo pra ser um verdadeiro dia das bruxas então eu gostaria de registrar que eu estou indo para o The Holy Fuck Tour que é a nova tour da Demi Lovato aqui em Belo Horizonte eu vou ver ela também no Rock in Rio mas aqui em Belo Horizonte também vai ser um show muito especial é o maior show dela aqui na cidade então se liga aí que eu vou deixar várias coisinhas vou passar pela fila vou gravar um pedaço do show o que eu puder ali se eu estiver bem localizado se eu não estiver eu não vou gravar mas isso aí eu vou descobrir só quando eu chegar lá e é isso gente espero que vocês gostem um beijão mostra o look mostra o look aqui gente a gente desceu num lugar aqui no Mineirão que eu acho que foi tão errado de tantos níveis que vocês não tem noção a gente pegou uma fila aqui da pista premium acho que um quilômetro que eu andei não tira né acho que foi bem isso mas foi acho que foi bem isso que tinha muita gente e lá na pista normal nem se fala muita gente então tô muito feliz né eu andei um pouco mas eu tô muito feliz que deu uma bombada gente você viu que eu gravei o pessoal eu achei que eles estariam mais freaks sabe mas não é show da Lady Gaga né é um show da Demi Lovato então eles estão bem vestidos adorei o look das pessoas pessoal bem vestido pessoal jovem bonito eu gostei muito a fila do show tá um pouco desanimada não vou mentir não em outros shows que eu fui pessoa era mais animado mas tudo bem a gente acaba fazendo amizade né na fila mas acontece você quer alguma coisa de quem é de bebê não a faixa A faixa tá bonita. E o copo? Não, sem promoção. R$20,00. Ele não entra. Vai pegar na saída. Ah, tá. O copo não entra. Ah, perdão. Não entra no show. Não entra no seu combo. Falaram que barraram o copo. Então não vão vender copo. E no final vai estar quanto? R$20,00. Não, ela tem que estar mais barata, né? Você vai fazer o que com o copo da bebê na sua casa? Querido, vai ser uma guerra pra pegar esse copo na saída. Você tem filho? Ah, tá. Na saída. Deixa eu fazer um pix, garantir, você me conta na saída, então? Você que sabe. Vou botar lá. Eu não vou fugir com o seu dinheiro. Então dá uma dessa pra nós. Eu vou ficar na frente. Esse boné aqui, preto, que tá escrito o quê? Só quero vender só o copo. E esse aqui é quanto? Isso aqui é barato. Isso aqui, olha aqui a qualidade. Olha aí. Não. Não é possível. Olha aqui, isso aqui vai desfazendo a cara dela. Não é ele uma vez. Isso aqui é papelão. Tô brincando, aqui dentro é até filho. Mas você sabe que isso aqui é ruim. Não é nada, isso é bom. Olha só o que tá escrito. Pior ainda. Se não tivesse escrito isso daí... Aí ia valer nada. Não ia valer nada. Tá, cadê a bandeira? A bandeira, cadê pra ganhar ele? Não, vai ter o nome. É, vai ter o nome. É, se não tivesse escrito o meu nome ali. Ninguém queria comprar. Qual é o seu nome? Luciano. Poderia colocar no Hulk, né? Vai querer, vai querer. Vai querer ainda o Hulk? Será Luciano o Hulk? Vai levar faixa? Fazer tudo as coisas, gente. Me dá uma faixa e vou colocar onde aqui? No meu look cabe alguma faixa? Aqui, ó. Olha aqui se cabe alguma faixa. Na testa. Combina. Pega a preta aqui pra combinar. Não, aí meu cabelo vai ficar tampado. Olha aqui, eu arrumei meu cabelo desde manhã. O importante é aparecer a Dedê. Eu fiquei. Dedê, novato! Gente, já escureceu. E nós estamos aqui na fila ainda. Nada de ninguém entrar. Quer dizer, a gente tá andando, né? Mas vocês sabem que fila de show é assim, né? A gente vai andando devagar e tal. Tirei as correntes porque não pode colar. É isso aí, hein? Agora, quando eu entrar lá, eu mostro. Gente, tá rolando um show aqui. Nem na entrada da pista premium. Eu não sei se eles sabem isso porque eu sou crítico de música, né? Do YouTube, mas eu vou julgar. Tá? Ah, essa é boa. Tem que ter alguém pra animar, né, gente? A galera aí. Essa moreira de voz misteriosa. É, gente, aclamação pessoal, não pode falar nada. Tem umas blusinhas ali. Olha, a pé mais bonita das que tinham lá. Vão tirar foto primeiro, né? Claro, claro. Eu quero garantir um lugar. Que garantir lugar, pô? Como é que você vai tirar foto depois de garantir lugar? Eu prefiro ver ela porque tirar foto. Até daqui dá pra ver, amanhã. Vocês estão prontos para ver o palco? Tadam! Parece que tem, mas não é, viu, gente? É bem grande. Eu achei de garantir. E tem a pista ali atrás. E a pista premium. Ah, eu vou ver a do meu lado daqui, caralho. Ai. Eu acho que tem, mas não é. Oi. Eu acho que tem. Eu não sei. Eu acho que tem. Eu vou comer. Eu acho que tem. Eu acho que tem. Eu acho que tem. Se inscreva no canal. 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 E aí Se inscreva no canal. 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 de luz e o jogo de luz faz o trabalho do efeito visual do show todo e o pau também é coberto por lona preta eu acho muito básico para um show do calibre da Demi Lovato por mais que o conceito seja uma banda de rock feminina, girl power uma coisa mais intimista mais sincera eu achei pouco criativo para um show porque muitas vezes os fãs que estão mais distantes eles ficam entretidos com coisas que estão acontecendo no palco com luzes, com leds, com telão com esse tipo de coisa que a gente está acostumado a ver em shows no dela não teve nenhuma nenhum porre-ponte e eu achei cansativo, sabe? o show de uma hora e meia ver ela quando eu conseguia ver ela mas se nessa parte visual pecou bastante principalmente para quem estava distante na pista que só teve o telão para ver eu vi a Demi entre mãos e celulares porque o pessoal gravava cada momento do show dela como se nunca tivessem visto isso é uma coisa que gente, tem que acabar em shows você vai no show para ficar gravando o show ok, gravar uma cena, duas, três mas gravar o show todo tipo a música toda isso para mim não faz sentido nenhum então eu vi muita gente perdendo o show de olhar para ela porque estava vendo se o celular estava gravando é uma memória, eu entendo mas tem o que fica na mente eu acho que é mais importante mas tudo bem, né? cada um grava, faz o que quer eu só acho que me prejudicou a visualizar o show e muitas outras pessoas menores meninas, mulheres, menores podem ter essa reclamação também mas fora isso a mulher sabe cantar a mulher sabe conduzir um show isso eu tenho um orgulho muito grande da Demi porque ela é uma das maiores vocalistas da atualidade é uma das coisas que eu mais gosto nela independente do gênero é o que me atrai a ela independente da era que ela estiver porque tem gente que não gosta do rock e não acompanha tem gente que não gosta do pop e não acompanha eu vou gostar de qualquer coisa que ela fizer incluindo o rock ela estava linda deslumbrante maquiagem a roupa estava mais simples do que os outros shows de São Paulo mas estava muito bonita mesmo assim ela estava se entregando no palco não deixou pecar em nada nessa questão de entrega então é isso que valeu a pena foi uma experiência muito boa eu vi meus amigos eu me diverti e é isso show é isso e eu estou pronto para o próximo que é no Rock in Rio será que vai ter alguma diferença? eu vou ter que ir lá para ver então a gente se vê aqui quando esse show acontecer ok? beijão eu vou ter que ir lá para o próximo eu vou ter que ir lá para o próximo